Para comemorar o aniversário de 130 anos, foi organizada uma programação especial para envolver toda a sociedade. No dia do aniversário, um ato público foi realizado diante do Paço Municipal no centro da cidade, com a presença de autoridades e convidados. É uma longa caminhada, Pato Branco pertencia a Clevelândia, Beltrão pertencia a Clevelândia, e hoje estamos comemorando 130 anos com o maior orgulho, tentando resgatar alguns valores, resgatar a evolução, chegar no século XXI, como as suas devidas outras cidades aqui em volta, que evoluíram. E Clevelândia realmente ficou um pouquinho atrasadinha, mas estamos fazendo de tudo para que conseguimos chegar lá. Fez parte das festividades a Corrida Rústica, adulto, feminino e masculino, infantil, veterano. Os corredores receberam medalha de participação, foram sorteadas cinco poupanças de R$ 50,00 e até o terceiro lugar, troféu. Essa corrida é realizada há mais de 30 anos, então nós temos orgulho de ter essa corrida, e também convidando sempre os participantes de Palmas, Pato Branco da nossa região. Sendo que esse ano ficou no dia do município, a gente teve menos participantes, mas o povo de Clevelândia, as nossas crianças, os adolescentes vieram, participaram. O grupo de tropeiros veio participar do evento de 130 anos de Clevelândia. Para nós é uma gratificação muito grande estar prestigiando esse evento, e de uma forma ou de outra agradecer a todo mundo que está presente aí. Uma viagem para a Aparecida do Norte, no estado de São Paulo, está no roteiro do grupo. Alguns integrantes vão pagar uma promessa. Foi feita uma promessa no ano passado, que se os componentes do grupo passassem a pandemia, a gente ia realizar essa viagem como um agradecimento, e se a pandemia baixasse, podia não terminar, sabe? Mas baixasse o nível, pelo menos na nossa cidade, a gente ia fazer esse sacrifício daqui lá. A viagem até São Paulo é longa. Os tropeiros terão apoio para concluir o percurso. Vai ser 40 dias bem cansativo, vai ser judiado, vai ser puxado, mas graças a Deus as mulas estão bem preparadas, está tudo dentro dos conformes, e vamos fazer essa viagem com bastante fé. 28 de junho, dia do aniversário de Clevelândia. O município surgiu no ano de 1884 com o nome Bela Vista de Palmas. Em 1892, passou a ser chamado Clevelândia. Feliz aniversário para esse município, feliz aniversário para essas pessoas que amam o que fazem, que a cada dia se redescobrem, se reinventam, e eu penso que é por aí mesmo. A gente tem que apostar no futuro dos nossos jovens, para que daqui a mais 130 anos, alguém possa estar fazendo essa homenagem e dizendo que nós, que fomos as pessoas que trabalharam hoje, deixaram um futuro confiável para os nossos filhos.